Previação, categoria, acertou a soma sombria com essa discurso, que é seu lugar, direito de abelos ao nosso jiu-jitsu, vice-campeão, Bárcio Tassim, brasileiro, campeão, o LK, talíssimo, dentro do jiu-jitsu, categoria, previação, categoria, paixas, hoje, no nosso jiu-jitsu, Tassim Lugares, Maurício Pérez, Cícero Pesta, e categoria, e ter uma relação frio que não se enganou, o Jiu-jitsu, do Jiu-jitsu, o Jiu-jitsu, o Jiu-jitsu, o Jiu-jitsu, o Jiu-jitsu, o Jiu-jitsu, Pegar esse cara aí, Siru Pegar esse cara aí, Siru O de cima tem que lutar A terceira participação do seu grupo Mássler, Baixa Branca, Baixinha e Floresta E a segundo, adulto, Baixa Branca, área de concentração A terceira participação do seu grupo Mássler, Baixa Branca, Baixa Branca e Floresta O pé, Sambuca, o pé! Ele quer pegar o pé, Sambuca, não é? O pé, Sambuca! 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 A pegada na calça lá, a pegada está por dentro da calça lá, do plano, cara! Debaixo da perna, pega o pé! Debaixo da perna aí, Sambuca! O pé, Sambuca! Olha o pé dele aí, Sambuca! 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 Agora, a segunda participação do Centro, do Caixa Branca, com o Master, na coleta Liberal de Amazônia Nacional, Pega a ser a caixa sonora, do Centro, do Centro, do Centro de Males, Aêêêêêêêêêêêêêêê! O campeão eu peço por esse jogo! Não me peguei, não me peguei. Não me peguei, não me peguei. Não me peguei, não me peguei. Ai, quem jogou ele aqui, Zomel? Onde a mãe? Lá de direita. Tá direito, tem que matar você, Zomel? Aí não pega isso. Vai, 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 vai. Vai pela vantagem. Vai pela vantagem. Vamos, vai, vai. Aí, ó, esse braço sempre que não vai estar aqui, ó, tá bom, 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 tá bom. Quem ganhou o danço é o danço. A outra mão que tá no chão. Isso, isso, ai, 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 ai. De novo, vamos, vamos. Vamos subir, vamos subir. Vamos subir. A peperinha, faixa branca, faixa branca, faixa branca, Amém. Sobe, 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 so Sobe! Alança ele! Sobe! Acredita, derrubou! Fora! 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 Tota o pé! Tota o pé! Alegria, branca abraça, dois latinhos para o seu clube, pedra, corna, espedeiro, cruz para Alex Thiago, Thiago Roteiro, A presença do Jovem Pan, a presença do Jovem Pan, o parecer da hora de vantagem.